Se bora assim, ó, se bora assim Eu só preciso de um minuto com você Pra me declarar Meu olhar de sangue sem não perceber Deu pra anotar o que diz? Que eu quero também E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida Ele faz com você O que eu não vou fazer Samba da fila Em casa sozinha Chorando na cama O que? Eu não vou fazer Acabou isso E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida cantinha Samba da fila Em casa sozinha Sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida todinha Todo fiel me começo Pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro O coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você Pra me declarar Meu olhado Meu olhado sai sem eu perceber Já deu pra anotar Já deu pra anotar O que eu não vou fazer O que eu não vou fazer O que eu não vou fazer Eu não te trocaria O que eu não vou fazer O que eu não vou fazer O que eu não vou fazer Te deixa em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu sonhando contigo E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida todinha Te deixa em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida todinha E na caldão 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 Joga a mão, joga a mão, balanço e solta, foi! Já um beijo especial para os amigos de Taramente Essa eu ouvi no disco deles, apaixonei, falei, vou gravar Que lindo você jogando a mão, que lindo, que lindo Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se acabou, então, se a paixão perdeu a data Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, tudo ou nada Já não posso esperar, eu segundo eu E nunca pensei, um dia perder minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais É de você! Eu nem estou, mandando um peixe de uma danificada Tentando sem saber o que fazer Eu nem estou, sem você Estando na raça, não é de você É tua, ser a tua danificada Não lembro a nossa parte de fazer Eu nem estou, sem você Inclusive, essa música é do Gustavo, né, mano? É verdade! Andando triste pela madrugada Eu tô sempre preso à obra do Gustavo, me reparou? Eu estou, mandando um peixe de uma danificada Será que a gente pode se entender? Valeu, valeu, moleque! Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase, eu te reconheço Revirando do abenço a minha carteira Também te amo, amor Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu me observando do amor E morrendo de vontade de dormir com você Pra você acreditar, tá na área também Que saudade Coisas lindas Maravilhosa Olha bem no meu olhar Clarice, é a pessoa que mais apareceu no Ferrugem em Casa Explodida Desde o dia em que eu quero ouvir você O que eu não faria pra se amorrecer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz sorrir Você me faz sorrir O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achar que me resistiria Eu Olha bem no meu olhar Você vai notar, é inferir Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra se amorrecer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz sorrir Eu não faria pra se amorrecer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho quero ouvir você Você me faz sorrir O seu carinho Você me faz tão bem Eu não faço nada, eu não faço nada O seu carinho é de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem Solta a voz aí O amor Eu mudei, melhorei Lindo O amor Acertou Entrou no meu coração Me ajuda, me ajuda Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você Mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que quando falo eu não tô te escutando Fica bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes acho até que tô sonhando Pra ter certeza que tudo é real Tô me olhando mais no espelho 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 Acertou Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Eu juro que tentei ser forte Para resistir ao Deus Encanto de mulher Confesso, eu não imaginei Queria viver essa paixão No jogo eu nunca tive sorte Mas eu decidi Vou me jogar pra ver qual é Foi quando eu vi meu coração Fala mais alto que a razão E por mais que eu diga Não vou me sentir culpado Eu já não era mais o mesmo E vivia sempre amargurado Há tanto tempo eu sonhava Ter você do meu lado Apaixonado É Quem sou eu pra remar contra uma mulher Tanto tempo esperei você mulher Vem correr no ficar do meu lado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor do nosso Senhor Eu só quero você Pelo amor de Deus Pelo amor do nosso Senhor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Do nosso Senhor Ofereço essa daqui pros casais agora Quem tá de casalzinho aí O casal Não precisa de muito Para ser feliz Tem que ter Coisas bem pequenas de se agradar O olhar, o sorriso no ar Um convite pra onde? Eu levo pro cinema Uma suíte com hidromassagem Fala nesse faz tempo que eu não vou pro cinema Não precisa de tanto não Um jantar a dois cai bem Pra depois namorar Quem sabe canta! E se voltar a se passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando nós dois E se voltar a se passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando nós dois E se voltar a se passear com você E se voltar a se passear com você E amanhecer na beira de uma ferra com o sol queimando nós dois Vim com a hora de vaciar com você, virar a luz sem dormir E amanhecer na beira de uma ferra com o sol queimando nós dois Só nós dois, só nós dois Samba do meu irmão Bumbuzinho, rapaziada! Assim! Ei, lalaiá, ei, lalaiá Esse samba também faz parte do ferro de gado Salve, Bumbuzinho! Salve, André Renato! Ei, lalaiá, ei, lalaiá Ei, lalaiá, ei, lalaiá Ei, lalaiá, ei, lalaiá Sim, bom! O dia tava tão lindo, fiz uma selva sorrindo, botei na sede só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente é a vida Melhor presente é a vida Se você não se ama é que não ama ninguém E vivo a cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade, amor Acorda pra vida Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Se for eu pra chorar no bloco da saudade Samba da feira é de vocês! Bate no peito Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito E tá bem alto Puta! Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Vamos, meu parceiro Bora, moleque! E agora que esse vendaval passou E aquele serpante de paz mudou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Solta o riso Solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Já que você tá tão feliz Solta o riso Solta o riso Não disfarça Não, 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 não Solta o riso Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Você já não quer mais amar Se encontra perdido no caso Querendo encontrar solução Amigo não vai se entregar Eu sei que tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Vamos lá A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Coração A gente tem mais que lutar Se seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ou o branco se unir Gritando numa só razão Eta vida, eta vida de cão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Eta vida, eta vida de cão 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 Virou o baile, virou o baile, virou o baile Cresça Independente do que eu aconteça Vocês, vocês, vocês Não esqueçam Gosto muito de vocês Zona Norte, amo vocês pra caralho, de verdade E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo E dá vontade de ficar Teu olhar é forte como a água do mar Vem me dar Quem não sair do chão não faz parte da minha família Sai do chão, sai do chão Quero ser feliz Quero ser feliz também Quero ser feliz também Manja Muito obrigado, Samba da Feira Que Deus abençoe cada um de vocês Foi uma honra Compartilhar esse momento histórico na minha vida Na minha carreira Trocar essa ideia, essa energia com vocês Foi demais, gente Que a próxima, se Deus quiser Deus abençoe Tamo junto Obrigado, Gold Produções Obrigado, FB Dia Muito obrigado, minha banda Tamo junto, rapaziada Vocês são fodas Os aplausos de vocês pra minha banda, rapaziada Muito barulho, hein Eu amo vocês, eu amo vocês Valeu, Samba da Feira Eu vou ter que ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Morreu Flores brancas fazem manja Obrigado, Samba da Feira Simbora É muito mais fereço Acordar com teu sorriso Iluminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol Sentei a tua boca molhada Dando bem saboroso Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Estrela maior, Diz! Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia É tomar banho com a mulher que tá solteira E a gente pode salvar E a gente pode salvar Meio de dois apaixonados se beijando Vamos que vamos, que vamos, que vamos Vamos que vamos, que vamos E do calor do mar e vem a mente Por remontiza Ai, que balança, hein? E a gente pode salvar A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É a nossa mãe de prazer De prazer E a gente pode salvar Meio de dois apaixonados se beijando A gente pode salvar E no calor do país Vem a mente Por remontra lá É bom pra cá A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É a nossa mãe de prazer Simbora no balanço Dança, hein? E o que é desse? Aí, galera E o que é desse? Tá na área aí Alô, calma É muito mais É muito mais Essa música também é uma das primeiras Se chama Casa Azul, senhoras e senhores Diz O meu coração Quando eu te vi Foi a primeira vez Bonito assim E a gente nunca mais Também te amo, meu parceiro Tamo junto Minha namorada Diz Vem morar comigo Tô pintando a casa de azul Que é pra você morar No céu O tapete é uma frase Vem se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Se você mudar de ideia E o gostosinho E o gostosinho E o gostosinho Quando a gente gravou a versão ao vivo pro FM o dia Do Parque Madureira, lembra disso? E a rapaziada cantou lá Eu tenho certeza que vai cantar aqui também essa música assim Oh, oh, oh Puta aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos embora Pra te conquistar, eu tentei ser incrível Pra te namorar, eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Ai, 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 ai Fiz seu poema e botei Na inocência de quem acredita no amor Me apaixou Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo, mas de nada você me deixou Oh, 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 oh Você me deixou Samba da feira Quando eu coloquei caminhão de açúcar no seu mel Você me apaixonou Beijo Oh, 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 oh Pra te conquistar, eu tentei ser incrível Pra te namorar, eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Fiz seu poema e botei Na inocência de quem acredita no amor Me apaixonou Minha paixão Me apaixonou Minha paixão 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 Me deixou Você me deixou, me deixou, me deixou Você bateu o asa e voou Para o novo amor, para o novo amor Você bateu o asa e voou Para o novo amor, vou doer Você bateu o asa e voou Para o novo amor, para o novo amor Você bateu o asa e voou Senhoras e senhores, na bateria, Gabriel Ferrari Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E agora que eu me dei por total, apostei nesse amor Você vem me dizer que o amor acabou, fala, cunhada Como consolação você disse pra mim Essa dor vai passar Agora que eu me dei por total apostei nesse amor Não me diga consequência Que o amor acabou com a ciência Como consolação você disse pra mim Vai passar, essa dor vai passar Doeu! Doeu, porra, 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 porra Jurei quantas vezes sozinho o seu nome no quarto E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer, te esquecer Não sei onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei, diz que eu quero acertar Volta logo pro pai, porque o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar, de te amar Eu te quero pra sempre chorar por amor Chorei quantas vezes sozinho o seu nome no quarto Eu me dei e não tá sendo fácil a dor A missão de tentar te esquecer, de te esquecer, de te esquecer Não sei Onde foi que eu errei, mas se um dia eu errei Oh, volta logo pra mim Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar, de te amar, de te amar Quem mandou se roubar o brilho e o sol? Esse cabelo vai me dar, eu quero me emparaçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar, de hoje não, é de ontem O seu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava, eu já te amava, eu já te amava E quando meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo achou que o mundo até... Você! Você! O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido O teu sorriso quase que acabou me acertou em me Agora finalmente tudo faz sentido Você é Jocê e eu não vou te encontrar aqui Graças a Deus a gente se encontrou, hein? Tô te esperando e já faz tempo de você a vida inteira Eu já te amava em pensamento, eu juro não, é brincadeira E quando meu olhar achou o seu descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra suspirar E quando você chegou no meu sentido, o teu sorriso E acertou, acertou, o amor nasceu em mim E o teu sorriso eu te escondi, eu te escondi, eu te acertei que eu te perdi Agora finalmente tudo faz sentido, te encontrei até que enfim, até que enfim Quando você chegou no meu sentido, o teu sorriso eu quase caiu com o meu Me acertou, encheu esse mal cupido O amor nasceu em mim Te escondi, te escondi Te comprei até que me deixe perdendo Agora finalmente eu me enlouquei Te encontrei Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Quem sabe solta a voz com nós aí Botei a velha roupa pra esconder as minhas defeitos E você girou Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma Eu quero ouvir você! Vamos pular A parte que eu desço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Vamos pular A parte que eu desço, aquele vinho do bom Mas a taça não merece tirar seu batom Deixa eu morrer pra isso, aquele vinho do bom E daí que é nosso primeiro encontro Nós é o primeiro encontro Abusadão E você chegou Atrasadinha Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você! Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma Boa menina! Vamos pular A parte que eu desço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso, aquele vinho do bom Vamos pular Vamos pular A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso, aquele vinho do bom Hoje eu te vejo pronto Energia, energia positiva, samba da feira Eu tava sonhando em estar com vocês aqui, sonhando demais Então vamos aproveitar essa parada aí Joga a mão lá em cima assim A mão lá em cima assim A mão lá em cima assim Geral, geral, geral Eu sei que vou sofrer o tempo Não quero acordar se amanhã Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos deflete você E sem você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Eu vou fingir que estou sonhando Pra te ver Eu sei que vou sofrer o tempo Não quero acordar se amanhã Não quero acordar se amanhã Não quero acordar se amanhã Eu vou fingir que estou sonhando 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 Olha, moleque, pra que o nosso sentimento De fogo e de happy dar amor, pronto, olha Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e trazendo a sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata, na bota de ouro Tem a boca de sol É mentira, é mentira E quando a gente se compra nessa felicidade É verdade, é verdade É mentira, é mentira É verdade, é verdade Samba da feira, balança, mãozinha Amanhã, amanhã Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda a boca ou se acostumar Tem que forçar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Pouco e de happy dar amor, só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e trazendo a sua intimidade Eu ainda acredito Nem a boca é pirata Quando a gente se compra nessa felicidade É mentira, é mentira E quando a gente se completa nessa felicidade É verdade, é verdade Quando a mané não dá pra fechar o barco virar Quando tá junto É mentira, é mentira É mentira, é mentira Quando a gente se completa nessa felicidade Quando a mané não dá pra fechar o barco virar É mentira Quando a gente se completa nessa felicidade É verdade, é verdade É de vocês, é de vocês Larararararar Você botou um doce na minha boca Me adiçou e me deixou sem juízo Descei até e te propôs uma parada Passaram apenas uma noite contigo Naquele tempo a gente era inocente Tinha receio de se perder comigo A nossa história ficou mal acabada E esse passado se tornou você que tá feliz Solta a voz Castigo Você foi embora e levou um pedaço Do meu coração que ficou no espaço Quero ouvir Você foi embora e levou um pedaço Que bom encontrar vocês de novo Eu amo vocês demais, viu? Tava morrendo de saudade Família, namorada, ela Você foi embora e levou um pedaço Que não passa nunca mais E eu continuo chorando por ela E eu continuo chorando por ela E o nosso amor no meu mar Voltaram esses anos atrás E esses anos atrás Olha só Você botou o doce na minha boca Me adiçou e me deixou sem juízo Eu, senhoras e senhores no tantã Rocha Naquele tempo a gente era inocente Tinha receio de se perder comigo A nossa história ficou mal acabada E esse passado se tornou um castigo Castigo Você foi embora e levou um pedaço do meu coração Agora é de vocês, samba da feira É dor que não passa nunca mais São coisas de anos atrás E é hoje eu estou chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Energia positiva, joga a mão lá em cima Joga lá em cima, bate na palma da mão, vem É dor que não passa nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando, chorando, chorando por ela E esse passado se tornou um pedaço do meu coração Vou dar esses anos atrás e realizar Você botou um doce na minha boca Fia de sorrimida, se eu sem juízo E esse repente propôs uma parada Mas infelizmente não deu certo É dor que não passa nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando por ela E eu continuo chorando por ela E realizar Acabou a beleza Não tem chororô Quase duas horas já que a gente tá aqui tocando Uma hora e cinquenta e um Pra ser mais preciso Chegou o momento nessa época Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Samba da feira, vocês estão preparados? Quem tá preparado grita eu Quem tá preparado grita eu Quem tá preparado grita eu Vocês estão preparados? Vocês vão mostrar agora então Ó o caldeirão Bote na palma da mão Essa eu gosto da bagunça Só você tem o meu amor Não tem por que motivar a ser assim Só você sabe o que eu sapo Não tem por que desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão Desconfiança é tão ruim Tira o caldeirão Tira o caldeirão Samba da feira Pericão, pericão, diz aí Eu não vou me deixar levar Ah, pericaço Por esse jogo, seu dedo Esse é o pericão Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Parar na posição É você o meu lugar Não tem outra diretriz É melhor você Eu parar na posição É você o meu lugar Não tem outra diretriz Bate na palma da mão É melhor você O samba da feira Tá preparado pro que vai rolar agora? Eu acho que não Vamos esperar pra ter Eu confio Sabe, daqui da frente Até ali na house Eu confio Que vai chegar com a gente Será que a galera lá do fundão Pra chegar com a gente Porque lá no fundão ninguém nem levanta a mão Levanta a mão aí rapaziada do fundão Só pra ver se vocês estão no pagode mesmo A galera aqui da frente Essa energia aqui da frente tá foda É o seguinte, ó A gente vai fazer o seguinte Cadê? Quem vai filmar aqui pra mim? Vitinho, hoje é profissional O Vitinho tá aqui, ó Saca o Vitinho aí Tá filmando o show inteiro aqui pra gente Pra gente soltar alguns momentos desse show Lá no meu Instagram Inclusive quem não me segue Arroba Ferrugem Pra quem não me segue no Instagram Arroba Ferrugem Pra quem não te segue, Cetacol? Oficial Anderlana e Cetacol Tá lá Como é que escreve lá o com K? Não tem bagulho com K? Eu sou internacional Cetacol com dois K Beleza Rocha, quem não te segue, Rocha? Rocha Oficial 01 Pra quem não te segue, Paizão? Arroba Fábio Miúdinho Pra quem não te segue, Flavinho? Arroba Flavinho Miúdinho Tira a gosto, vou te botar na mídia Pra quem não te segue? Pra o Delgado Ponto Oliveira Arroba A gente vai filmar esse momento agora Porque, na minha opinião, é o momento mais especial do meu show Onde eu vejo a galera jogar energia lá em cima Tirar tudo de ruim que carregou a semana inteira de trabalho Esse ano inteiro conturbado É a hora da gente botar isso pra fora Daqui de dentro a gente vai jogar essa energia toda lá fora Aqui só vai ficar energia positiva Só coisa leve E eu espero do fundo do meu coração Que você saia daqui e volte pra sua casa Com muito mais paz Com muito mais alegria Com muito mais felicidade, beleza? Mas pra isso tudo tem um esforço, né, Cetacol? Nada vem de graça nessa vida Então, por favor, vem abaixando com a gente aí Abaixa aí, abaixa aí Abaixa aí, abaixa aí Abaixa aí Quem não abaixar vai morrer amanhã, hein? Ha! Joguei a prata Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Quem abaixar vai ganhar um pix de 250 do meu dinheiro Que ele vai fazer Abaixa aí, abaixa aí Se todo mundo abaixar eu fico pelado aqui no pagode agora Aí todo mundo fica em pé, né? Abaixa aí, abaixa aí Quando a gente começar a cantar aqui é pra sair do chão Como se não houvesse amanhã Até você aí de trás que não abaixou Só sai do chão com a gente Um, dois, três Agora é o momento do samba da feira Sai do chão Muito obrigado, samba da feira Obrigado Obrigado Vambora It's a narrow line I'm walking Better watch my step Cause we got everybody talking And I can hear him say Maybe in another lifetime Maybe when you're older What they don't know What they don't know is I've already made up my mind And yes, I know what love is Cause we are Two hot souls To your hearts To your hearts To your hearts We can run I will follow you To the end of the earth Where we can see forever They can never tear us apart To your heart Too old souls To your hearts Too young hearts Too young hearts They say we're too young It's a narrow line I'm walking Better watch my step Cause we got everybody talking And I can hear him say Maybe in another lifetime Maybe when you're older What they don't know is I've already made up my mind And yes, I know what love is Cause we are Two hot souls To your hearts We can run I will follow you To the end of the earth Where we can see forever They can never tear us apart Too old souls To your hearts To your hearts They say we're too young 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Onde é que a gente tá errando O que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que não vê Porque o nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer Eu quero ouvir Disse que não entende O que tá tão frio Onde era tão quente Eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo como a gente Nosso último beijo Quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo como a gente Nosso último beijo Quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais Quem de nós deixou o nosso amor doente Quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais Quem de nós deixou o nosso amor doente Quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais Essa eu ofereço pra você Que tem aquele coraçãozinho gelado de pedra E fala Eu não sou de me entregar Vou mudar agora a sua opinião Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim Diz Será que eu posso confiar No meu coraçãozinho gelado de pedra Precisa ter medo ou não se entrega pro amor Vale a pena, se entrega No meu coraçãozinho gelado de pedra O que que tem? Já dei tanto tempo Mas igual o seu eu nunca vi Amorando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Quem diria eu feito bobo assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Quem diria eu feito bobo assim Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim Beleza O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Vocês, vocês! Já dei tantos beijos por aí Mas não eu vou pra mim Amorando no meu coração de graça É que eu tô ajudando Tô me apaixonando Quem diria que eu tenho um povo assim Você tem o amor em mim Quem diria que eu tenho um povo assim Você tem o amor em mim Quem diria que eu tenho um povo assim Quem diria o peito um pouco assim Você despertou Amor em mim Quem mandou você me olhar Não é bom sentir saudade Dá vontade de chorar Ai como dá Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Sei que está também sentindo Sentindo falta do nosso calor Sofrerá sim Não desejo pra ninguém Amor promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está O jeitinho que eu deixei Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Essa hora o churrasco lá no Tiagué Tá pegando fogo Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Não é bom sentir saudade Dá vontade de chorar Ai como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais dá vontade de dizer Que eu te amo Te amo Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Eu tô chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Quem vai climatizar Solta a voz A mulher Pode me esperar Que eu tô chegando Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vai dar trabalho pra pagar O que é que tem? Só é de eu e você Pode Guaraná e Amendoim Hoje eu tô a fim de caprichar É que só você me deixa assim Tira o cadeado, deixa tudo a pé Bota aquele fio pra gelar Deita a cheirosa e põe o som E o incenso pra climatizar é de você É muito xandom e tudo de bom A luz é neon e tudo batom Depois que eu vou lá É muito xandom e tudo de bom A luz é neon e tudo de bom Depois que eu vou lá É muito xandom e tudo de bom A luz é neon e tudo de bom Quer saber onde o sol vai se for? Deixa comigo! Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se empatria no nosso coração Solta a voz, samba da fila Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Se você saiu de casa pra curtir o som na paz Solta a voz aí, vamo lá Saí pra curtir o som Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som Se você é ferrujeiro, nada faz barulho Meu Deus do céu Vai lá, vai lá E é nessa viagem É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo, eu sou Não vai ter perigo Na minha, na linha, tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou, que vou, eu vou Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faz um favor Sabe que a gente se empatria no nosso coração Sabe que a gente se empatria no nosso coração É som do tambor Bonito demais Tanta dificuldade Tanta dificuldade a gente vem vivendo Que hoje a gente tá podendo curtir esse samba da feira Graças a Deus, gente Salta a voz assim comigo, ó Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som Saí pra curtir o som Pega no gozar Pega no gozar Pega no gozar Vamos que vamos A nossa oração continua viva Acende o som do tambor Salve o samba, rapaziada Quem gosta de samba faz barulho Saí pra curtir o som Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu corpo Do teu ouvido falar besteira Te levar além do céu Te levar além do céu Me dá sua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Ficar só um pouco mais Até o sol Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Te superar o fim Meu amor, fico um pouco mais aqui. Pensa que eu não reparei Que você passou reclada a madrugada inteira. Gosta, né? O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em mim E dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não venceria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não venceria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Nada aconteceu Meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar em mim O que eu não venceria de perder você Porque dentro de mim O amor se fez Decidi que eu te vi pela primeira vez Eu não venceria de perder você Nem eu venceria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Como eu não faria Até seu amor vencer Que eu não venceria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Ai O que eu não faria pra esse amor vencer Eu não venceria de perder Sem o seu carinho O que eu não faria pra esse amor vencer Eu não venceria de perder Sem o seu carinho, eu não sou de querer Você me faz tão bem 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 Amém. 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 Amém.